A partir deste momento, vai ouvir os 15 temas mais votados da semana. A partir deste momento, vai ouvir os 15 temas mais votados da semana. A partir deste momento, vai ouvir os 15 temas mais votados da semana. Com produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra. E apresentação deste vosso amigo João Carlos, que lhe prometem fazer companhia na próxima hora e vinte, hora e meia. Com mais uma tabela dos 15 temas mais votados da semana. E ainda, quatro grandes novidades musicais. Está pronto para o que aí vem? Então, sem mais demoras, eu ordeno, você manda, que comecem as canções. Está no ar o top Ondas do Mar. É verdade e vamos começar então a nossa contagem com as senhoritas Ana e a Joana, que esta semana ocupam a 15ª posição com o tema Sou Mãe Solteira. Número 15 Sei muito bem que nos estamos a apaixonar Mas tenho da minha história Uma coisa para te contar Tive um passado Desajeitado Um ex-amor que me fez mal E me deixou um ser especial Ele é quem me conforta Que me dá coragem para continuar Dorme do meu lado na cama de casal E para não dar errado eu digo atenção Eu sou Mãe Solteira e tenho no coração O amor maior fruto de uma espaixão Onde eu estiver meu filho estará comigo Se na minha vida quiseres entrar São dois corações que precisas amar Mas se não quiseres por favor desiste Há ex-amores filho não existe Tive um passado Desajeitado Um ex-amor que me fez mal E me deixou um ser especial Ela é quem me conforta Que me dá coragem para continuar Dorme do meu lado na cama de casal E para não dar errado eu digo-te já Eu sou Mãe Solteira e tenho no coração O amor maior fruto de uma espaixão Onde eu estiver meu filho estará comigo Se na minha vida quiseres entrar São dois corações que precisas amar Mas se não quiseres por favor desiste Há ex-amores filho não existe Eu sou Mãe Solteira e tenho no coração O amor maior fruto de uma espaixão Onde eu estiver meu filho estará comigo Se na minha vida quiseres entrar Se na minha vida quiseres entrar São dois corações que precisas amar Mas se não quiseres por favor desiste Eu sou Mãe Solteira e tenho no coração O amor maior fruto de uma espaixão Onde eu estiver meu filho estará comigo Se na minha vida quiseres entrar Se na minha vida quiseres entrar São dois corações que precisas amar Mas se não quiseres por favor desiste Há ex-amores filho não existe Número 14 Entrada nova Lá na Ribeira Uma francesa Logo à primeira Ficou maluca por mim Já no Rocio Foi uma inglesa Que até desgalha Ai também ficou assim E agora dizem Sou amor da sua vida Não são nada com medidas No tamanho da paixão Também me pedem Para não ter a língua morta Hoje sou um poliglota E hoje a malta portuguesa já só diz de norte a sul Tomates Bocu Tomates Bocu E o turismo com certeza está gostando para chuchu Tomates Bocu Tomates Bocu Gostou da vida Gostou da pista E também gostou de mim Depois nas ilhas Americana Viu maravilhas E também ficou assim E agora dizem Sou amor da sua vida Não são nada com medidas No tamanho da paixão Também me pedem Para não ter a língua morta Hoje sou um poliglota Aprendi bem a lição Sei dizer E hoje a malta portuguesa já só diz de norte a sul Tomates Bocu Tomates Bocu E o turismo com certeza está gostando para chuchu Tomates Bocu Tomates Bocu Tomates Bocu Tomates Bocu Mas se rir, je t'aime Oh baby, I love you Mas se rir, je t'aime Oh baby, I love you Sei dizer Sei dizer Je t'aime E I love you Tomates Bocu Tomates Bocu Sei dizer Je t'aime E I love you Tomates Bocu Tomates Bocu E hoje a malta portuguesa já só diz de norte a sul Tomates Bocu Tomates Bocu Tomates Bocu E o turismo com certeza está gostando para chuchu Tomates Bocu Tomates Bocu Tomates Bocu Ora bem, o grande Eduardo Santana aqui num tema claramente a puxar ao turismo Entrada nova no Top Ondas do Mar está no número 14 Já no número 13 temos o Rock'n'Roll dos Foreign Roots, esta banda de Passos de Ferreira que continua a brindar-nos com o seu Luta Vai Número 13 Não vais ficar Aqui olhar O horizonte A chegar Corre rápido Mais depressa Olhar em frente É o que interessa Não desistas de lutar Com vontade vais lá chegar Acredita, tu és forte Confia no teu norte Corre, luta, vai Tu vais conseguir Luta, vai Não vais desistir Luta, vai Tu vais conseguir Luta, vai Vai chegar E acreditar Que é possível Ganhar Já te liga forte E a vontade enorme De agradar E te move Não desistas de lutar Com vontade vais lá chegar Acredita, tu és forte Confia no teu norte Corre, corre Corre, luta, vai Tu vais conseguir Luta, vai Não vais desistir Luta, vai Tu vais conseguir Luta, vai Corre, luta, vai Não desistas Vai Até ao fim Corre, luta, vai Tu vais conseguir Luta vai Não vais desistir Luta vai Luta vai Tu vais conseguir Luta vai Não vais desistir Luta vai Tu vais conseguir Luta vai Luta vai Confiar no teu Luta vai Número 12 Pedi a minha rainha Entre as folhas do seu coto Peguei na minha varinha Para ver se há encontro Vou tentar fazer magia Para poder voltar a ver O sorriso que um dia Foi razão do meu viver Vou entrar no teu coração Para ver se te encontro ou não Acordar do meu bem já vou E trazer-te de volta amor Onde estás Vida que eu tinha Volta atrás Volta a ser minha És a luz que eu preciso Nós dois no paraíso És a bela abolicida Perdeu-se o teu esplendor Prometo vou dar-te vida E arrancar-te essa dor Vou tentar fazer magia Reacender essa chama Vais herder todo o dia Dentro de quem te reclama Vou entrar no teu coração Para ver se te encontro ou não Acordar-te o meu beija-flor E trazer-te de volta amor Onde estás Vida que eu tinha Volta atrás Volta a ser minha És a luz que eu preciso Nós dois no paraíso Vou entrar no teu coração Para ver se te encontro ou não Acordar-te o meu beija-flor E trazer-te de volta amor Onde estás Vida que eu tinha Volta atrás Volta a ser minha És a luz que eu preciso Nós dois no paraíso És a luz que eu preciso Nós dois no paraíso Esta semana então Na décima segunda posição Márcio Amaro Um dia em mim Depois desta belíssima balada Deste tema bem mais calminho Vamos ter a agitação de Miguel Azevedo E a rainha do TikTok Que esta semana Ocupa a décima primeira posição Número 11 Música 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 Vem Vem Vou-te fazer mexer Curtir e enlouquecer Vou-te desafiar Por isso Vem E liga a aplicação Ao som desta canção Que já ficou viral Ela é rainha do TikTok Ela é rainha do TikTok Ela é rainha do TikTok Tá na moda Toda onda sem parar Ele é rainha do TikTok Tá no grupo Todo mundo sem parar Joga o braço em cima É chique de alegria Agora estou em modo gravação Joga o braço em cima Que sou de contagia E deixo na batida Até ao chão Joga o braço em cima É chique de alegria Agora estou em modo gravação Joga o braço em cima Que sou de contagia E deixo na batida Até ao chão Música Música Vem Vem Vou-te fazer mexer Curtir e enlouquecer Vou-te desafiar Por isso Vem E liga a aplicação Ao som desta canção Que já ficou viral Ela é rainha do TikTok Ela é rainha do TikTok Tá na moda Toda onda sem parar Ela é rainha do TikTok Tá no grupo Todo mundo sem parar Joga o braço em cima É chique de alegria Agora estou em modo gravação Joga o braço em cima Que sou de contagia E deixo na batida Até ao chão Joga o braço em cima É chique de alegria Agora estou em modo gravação Joga o braço em cima Que sou de contagia E deixo na batida Até ao chão Vem Joga o braço em cima Enxita de alegria Agora tô em modo gravação Joga o braço em cima Que sofre com energia Deixo na batida até ao chão Joga o braço em cima Enxita de alegria Agora tô em modo gravação Joga o braço em cima Que sofre com energia E deixo na batida até ao chão Joga o braço em cima Top Ondas do Mar Os 15 temas mais votados desta semana E já entrámos na segunda parte da nossa contagem Depois do TikTok vamos ao Tuk Tuk com os opções que ocupam a décima posição Número 10 A minha vizinha está a desesperar De tanto estar parada Só pensa em passear Agora tem a moda Onde ela quer andar É no Tuk Tuk Onde ela quer sentar Diz a ela que à frente É grande a sensação Adora estar sozinha Poxa a confusão Atrás tem outro encanto É outra diversão Ela senta e levanta Ai que satisfação É Tuk Tuk Para a frente Tuk Tuk Para trás Sozinha ou com gente Tuk Tuk A Santos faz Tuk Tuk Para a frente Esta moda é cristal Tuk Tuk Todo dia Toda noite Sem parar Tuk Tuk Para a frente Tuk Tuk Para trás Sozinha ou com gente Tuk Tuk A Santos faz Tuk Tuk Para a frente Esta moda é cristal Tuk Tuk Todo dia Toda noite Sem parar Com esta pandemia Só quer sair de casa Não aguenta mais Tuk 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 Ela anda toda em brasa Tuk 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 Para a frente Esta moda é cristal Tuk Tuk Todo dia Toda noite Sem parar Tuk Tuk Para a frente Tuk Tuk Para trás Sozinha ou com gente Tuk Tuk A Santos faz Tuk Tuk Para a frente Esta moda é cristal Tuk Tuk Todo dia Toda noite Sem parar Tuk 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 Para a frente Tuk Tuk Para trás Sozinha ou com gente Tuk 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 A Santos faz Tuk Tuk Para a frente Esta moda é cristal Tuk Tuk Todo dia Toda noite Sem parar Tuk Tuk Para a frente Tuk Tuk Para trás Sozinha ou com gente Tuk 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 A Santos faz Tuk Tuk Para a frente Esta moda é cristal Tuk Tuk Todo dia Toda noite Sem parar Tuk Tuk Para a frente Tuk Tuk Para trás Sozinha ou com gente Tuk Tuk A Santos faz Tuk Tuk Para a frente Esta moda é cristal Tuk Tuk Todo dia Toda noite Sem parar Tuk Tuk Para a frente Tuk Tuk Para trás Sozinha ou com gente Tuk Tuk A santo espaço, tu, tu, para a frente Esta moda é cristalada, tu, tu, todo o dia Toda noite, sem parar Número 9 Está tudo preparado, a festa vai começar O som já está afinado, o safado vai cantar Mete os braços para cima, para um lado e para o outro Com este balanço mexes o suporto todo Vem, entra na onda, bate na palma da mão Aqui só tem alegria, tira o pé do chão Vem no chão do safado e vem dançar Solta o corpo, deixe este som te levar No chão do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, adrenalina no ar Vem no chão do safado e vem dançar Solta o corpo, deixe este som te levar No chão do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, o chão vai começar Está tudo preparado, a festa vai começar O som já está afinado, o safado vai cantar Mete os braços para cima, para um lado e para o outro Com este balanço mexes o suporto todo Vem, entra na onda, bate na palma da mão Aqui só tem alegria, tira o pé do chão Vem no chão do safado e vem dançar Solta o corpo, deixe este som te levar No chão do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, adrenalina no ar Vem no chão do safado e vem dançar Solta o corpo, deixe este som te levar No chão do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, o chão vai começar Vem no chão do safado e vem dançar Solta o corpo, deixe este som te levar No chão do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, adrenalina no ar Vem no chão do safado e vem dançar Solta o corpo, deixe este som te levar No chão do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, o chão vai começar Vem no chão do safado e vem dançar Solta o corpo, deixe este som te levar No chão do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, adrenalina no ar Vem no chão do safado e vem dançar Solta o corpo, deixe este som te levar No chão do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, o chão vai começar E depois do show do safado de Pedro Cruz Que esta semana é número 9 Voltamos à Madeira Vamos ouvir André Brito Que é número 8 Com o seu original Amar é mais que cuidar Número 8 A vida é cheia de momentos lindos de amor Aproveita Pega no teu melhor sorriso e segue o teu caminho Esperança Há uma luz de ti para mim Estarei sorrindo Tu és o meu sonho O que um dia sempre quis Não podes quebrar Amar é mais que cuidar de alguém Amor acontece Há uma força em ti Que me atraem Olha para mim Olha para mim Olha para mim Té o rosto de menino E corpo de mulher Me encanta demais Faz-me acreditar Que os teus sonhos e desejos São demais Me beijas Há uma história de amor para contar Pois eu te digo Dança esta noite comigo Não quero estar só Amar é mais que cuidar de alguém Amor acontece Há uma força em ti Que me atraem Olha para mim Olha para mim A vida é cheia De momentos lindos De amor Aproveita Pega no teu melhor sorriso e segue o teu caminho Esperança Há uma luz de ti para mim Estarei sorrigo Tu és o meu sonho Que um dia sempre quis Não podes quebrar Ah! Amar é mais que cuidar de alguém Embora acontece Há uma força em ti Que me atrai Olha para mim Amar é mais Que cuidar de alguém O amor acontece Hoje de ter uma saudade Do teu abraço Fala comigo Alba força em ti Que me atrai Olha para mim Hoje de ter uma saudade Do teu abraço Fala comigo Essa noite Digo isto não Que é para só Dizes contigo Amar é mais Que cuidar de alguém O amor acontece Há uma força em ti Que me atrai Olha para mim Hoje de ter uma saudade Do teu abraço Fala comigo Número 7 Yeah Pessoal São Cesar Hoje é o show Da Marta Miranda Hoje o som vai bombar E ninguém vai faltar Yeah Vamos lá Vem daí Põe o rádio bem alto É sexta vamos sair Põe o batom e um salto Vamos beber e curtir No show da Marta Miranda Temos mesmo de ir Hoje é a mulher que manda Por isso baby sorri Por isso baby sorri Hoje eu saí para dançar Vou cantar de braço no ar As amigas não vão faltar Posso até o amor encontrar No show da Marta Miranda Temos mesmo de ir Hoje é a mulher que manda Por isso o baby sorri Por isso o baby sorri Hoje eu saí para dançar Vou cantar de braço no ar As amigas não vão faltar Posso até o amor encontrar No show da Marta Miranda No show da Marta Miranda Toda a gente quer, toda a gente vem Se a Marta chama, vou para lá também Vou a ver dançar, quero é curtir A bebe do lado, o céu sempre a subir No show da Marta Miranda Temos mesmo de ir Hoje é a mulher que manda Por isso o baby sorri Por isso o baby sorri Hoje eu saí para dançar Vou cantar de braço no ar As amigas não vão faltar Posso até o amor encontrar O show da Marta Miranda Estamos muito perto do pódio do nosso top. No pódio encontramos, claro, os 4 artistas mais votados por si durante esta semana. Já vamos saber quem eles são, por agora digo-lhe que na 6ª posição temos Hugo Sampaio. Depois do convite para dançarmos, ele traz-nos esta balada do beijo. Número 6 Eu te vi a pensar em ti quando terminei Descrever a história sobre ti Eu encontrei No caminho que um dia perdi Agora eu sei Que o devo seguir Nunca o deixei O teu beijo é doce Nunca se encontrou Com o meu O meu beijo é doce Porque por amor Encontro o teu Nosso beijo é doce Porque para sempre Somos tu e eu Mentirina é pensar em ti Estou apaixonado Quando desejei Quando desejei beijar-te Senti É preciso estar inspirado De tal forma Que até sonhei Que até sonhei Com o teu sabor divino Para sempre O teu beijo é doce O teu beijo é doce Do que se encontrou Com o teu beijo é doce Que se encontrou Com o teu Nosso beijo é doce Nosso beijo é doce O teu beijo é doce O teu beijo é doce O teu beijo é doce Porque se encontrou Com o meu Porque se encontrou Com o meu O meu beijo é doce O meu beijo é doce Porque por amor Porque por amor Encontrou Porque por amor Encontrou O teu beijo é doce O nosso beijo é doce O nosso beijo é doce Porque para sempre Somos tu e eu Porque para sempre Somos tu e eu O nosso beijo O nosso beijo O nosso beijo O nosso beijo Número 5 Aconteceu O que eu não pensava Um dos três Cantar junto a mim Que surpresa Teve o meu coração Quando tu Disseste que sim A ideia Foi dada Por mim E o teu pensamento Já havia a vontade Já havia a vontade De um dia De um dia Cantarmos assim E quis Deus Que fosse realidade Querido pai Querido pai Foi com grande Alegria Que aceitei Esse teu desafio Quantas vezes Quantas vezes Em criança Te acompanhei Nos concertos Junto a ti Eu vibrei Eu cresci Eu cresci A ouvir-te Cantar A cantar E a música Cresceu Dentro Dentro de mim O meu sonho Tornou-se Tornou-se realidade Tornou-se realidade Aqui estou eu A cantar junto a ti O amor de pai e filho Escrito nesta canção Que Deus nos proteja Que Deus nos proteja E fortaleça Estónia O amor de pai e filho Escrito nesta canção Que Deus nos proteja E fortaleça Estónia Top Pondas do Mar Bem-vindos à última parte da nossa contagem Emissão número Ora se a memória não me atrai Soa 212 Do Top Ondas do Mar Ou 12 ou 13 Olha agora confesso que estou um pouco confuso Sem qualquer confusão Digo-lhe que esta semana Na quarta posição Se encontra o cantor Zé Moreno Que arrecada assim O Diploma Olímpico Musical Com o tema Nada Mudou Número 4 Diploma Olímpico Musical Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Fala o que esqueceu Que não quer Que não quer mais me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue com o outro Segue com o outro na vida Pensando em mim Sigo com o outro na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Fala o que esqueceu Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueceu Não é bem assim Tem muito de nós Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer mais me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue com o outro na vida Pensando em mim Sigo com o outro na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Segue com o outro na vida Pensando em mim Sigo com o outro na vida Pensando em mim Pensando em ti Saiba que eu te quero Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Sem você aqui Zé Moreno Zé Moreno Nada mudou Mas mudou É que o cantor Jorge Paulo está de regresso às medalhas Bronze com o tema Não Tenho Rancor Número 3. Medalha de bronze. E tentei todas as formas de conquistar. Não consigo entender como foi que o nosso amor morreu. Eu só desejo que ela esteja feliz. Nossas vidas já seguiram outro caminho. Encontrei alguém que me ama e faz feliz. Mas ainda penso nela. Qual será o meu destino? Eu dei tudo para estar ao lado dela. Mas nada mudou, então eu segui. Entreguei meu coração a um novo amor. Ainda penso nela o que vai ser de mim. De tudo eu farei de hoje em diante. Para não perder este novo amor. Só quero que ela saiba que por ela nunca guardarei record. Eu só desejo que ela esteja feliz. Nossas vidas já seguiram outro caminho. Encontrei alguém que me ama e faz feliz. Mas ainda penso nela. Mas ainda penso nela. Qual será o meu destino? Eu dei tudo para estar ao lado dela. Eu dei tudo para estar ao lado dela. Mas nada mudou, então eu segui. Entreguei meu coração a um novo amor. Entreguei meu coração a um novo amor. Ainda penso nela o que vai ser de mim. De tudo eu farei de hoje em diante. Para não perder este novo amor. Só quero que ela saiba que por ela nunca guardarei record. Eu dei tudo para estar ao lado dela. Mas nada mudou, então eu segui. Entreguei meu coração a um novo amor. Ainda penso nela o que vai ser de mim. De tudo eu farei de hoje em diante. Para não perder este novo amor. Só quero que ela saiba que por ela nunca guardarei record. Eu dei tudo para estar ao lado dela. Mas nada mudou, então eu segui. Entreguei meu coração a um novo amor. Ainda penso nela o que vai ser de mim. De tudo eu farei de hoje em diante. Para não perder este novo amor. Só quero que ela saiba que por ela nunca guardarei record. Na terceira posição o cantor Jorge Paulo não tenho rancor. E eu cá também não. E digo-lhe que na vice-liderança e depois do ouro da semana passada, temos Ricardo Laginha que é medalha de prata com o tema no escurinho do cinema. Apaguem as luzes. Câmara, ação. Número 2, medalha de prata. Número 2, medalha de prata. Ela trazia o cabelo arranjado. Um ar apaixonado que me deu um calor. Bebemos um copo de vinho, eu fiz-lhe um carinho. Ela mostrou-me um sorriso e eu vi no seu olhar o brilho do luar. O meu paraíso. Mas foi no escurinho que eu te roubei. Aquele beijinho que eu adorei. Os dois agarrados mas que grande cena. Dois apaixonados no escuro do cinema. Os dois bem juntinho sempre dentro ao ecrã. Quando nos largamos é de manhã. Beijinhos tão loucos que eu gostei tanto. Não sei se o filme era a cores ou a preto e branco. O filme era a ação mas o meu coração Não estava nem aí. Depois de termos saído Fiquei distraído quando olhei para ti. Quando a luz foi apagada Eu não vi mais nada Fiquei fora de mim. Nem as pipocas comemos E nem percebemos que o filme estava no fim. Mas foi no escurinho que eu te roubei. Aquele beijinho que eu adorei. Os dois agarrados mas que grande cena. Dois apaixonados no escuro do cinema. Os dois bem juntinho sempre dentro ao ecrã. Quando nos largamos é de manhã. Beijinhos tão loucos que eu gostei tanto. Não sei se o filme era a cores ou a preto e branco. Mas foi no escurinho que eu te roubei. Aquele beijinho que eu adorei. Os dois agarrados mas que grande cena. Dois apaixonados no escuro do cinema. Os dois bem juntinho sempre dentro ao ecrã. Quando nos largamos é de manhã. Beijinhos tão loucos que eu gostei tanto. Não sei se o filme era a cores ou a preto e branco. Ah, aí está. Grande filme então. Grande sessão de cinema. Posto isto digo-lhe que ele está de volta ao número um. Ele está de volta ao ouro. Ele é o colecionador de medalhas de ouro. Júlio Panão. Artista que volta então à liderança. Com o tema À Noite no Forró. Número um. Uma medalha de ouro. No outro dia fui à noite no forró. De toda a gente só eu estava só. E uma loira não consegui resistir. E atrás dela eu fui sem desistir. Eu vou correr, vou apanhar, vou agarrar. Aquela loira que me anda a evitar. Eu estou doido, ando mesmo a delirar. Já nem consigo em outra coisa pensar. Eu vou correr, vou apanhar, vou agarrar. Aquela loira que me anda a evitar. Aquela loira que me anda a evitar. Eu estou doido, ando mesmo a delirar. Já nem consigo em outra coisa pensar. Eu estou doido, ando mesmo a delirar. Já nem consigo em outra coisa pensar. Eu vou correr, vou apanhar, vou agarrar. Aquela loira que me anda a evitar. Eu estou doido, ando mesmo a delirar. Já nem consigo em outra coisa pensar. Eu vou correr, vou apanhar, vou agarrar. Aquela loira que me anda a evitar. Eu estou doido, ando mesmo a delirar. Já nem consigo em outra coisa pensar. Eu vou correr, vou apanhar, vou agarrar. Aquela loira que me anda a evitar. Eu estou doido, ando mesmo a delirar. Já nem consigo em outra coisa pensar. Eu vou correr, vou apanhar, vou agarrar. Aquela loira que me anda a evitar Eu estou doido, ando mesmo a delirar Já nem consigo em outra coisa pensar Eu vou correr, vou apanhar, vou agarrar Aquela loira que me anda a evitar Eu estou doido, ando mesmo a delirar Já nem consigo em outra coisa pensar Há noite no forró com o cantor Júlio Panão Que põe mais uma medalha de ouro junto ao coração Ponto final nesta tabela A tabela desta semana ficou assim ordenada Tudo graças ao seu voto Continua a votar no seu artista preferido Para que ele se mantenha entre os 15 artistas mais votados E até quem sabe chegue à liderança Bem, isto nós andamos a habitual mal A semana passada foram 6 Na outra semana de lá tinham sido 5 salvo erro Bem, esta semana voltam a ser 4 As nossas habituais Novidades da semana Top Ondas do Mar Vamos ter dança Vamos ter fado Vamos ter piano Isto hoje vão ser, como diz o povo Umas novidades de se lhes tirar o chapéu E vamos começar com a dança Ritmos latinos calientes Sol, mar e amor É o mais recente sucesso Da jovem artista Sofia Portela Novidades da semana Top Ondas do Mar Eu quero sol Mar de verão Faz-me lembrar A ti A ti O primeiro verano do amor O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Recordar como foi para a primeira vez O nosso beijo Me lembrei Do calor que fazia Correndo em todo o meu peito E o sal da paixão Eu enleva-te o Adão No mar imenso entreguei-me a ti E o bronze da pele E os barcos de papel Que usaste Para te atracares a mim Eu quero sol Mar de verão Faz-me lembrar A ti É primeiro verano Del amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh É primeiro verano Del amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Non, 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 non de papel que usaste para te atracares a mim eu quero o sol mar de verão faz-me lembrar a ti é o primeiro verano del amor é o primeiro verano do amor é o primeiro verano do amor Oh, 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 na-na-na-na, não parecia, siga, 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 siga Oh, Sofia Portela, realmente é verdade, nada melhor que Sol, Mar e Amor E atenção que há muitos tipos de amor Agora meus amigos, Silêncio, que se vai cantar o fado Regressamos ao álbum Refúgio, novíssimo da fadista Joana Cota É que já está disponível o videoclipe deste No Silêncio da Cidade Portanto vá ao Youtube e veja este videoclipe Novidades da semana, top ondas do mar Novidades da semana No Silêncio da Cidade onde adormeço O seu grito de revolta que me amai Olhe o espalho onde triste reconheço E reflito a amargura que me dá Olhe o espalho onde triste reconheço E reflito a amargura que me dá No Silêncio da Cidade onde canto Solto a voz como um suspiro em agonia Mostro à rua o que sofro no meu pranto No Silêncio da Cidade onde amanheço Diz com a alma sob o sol da nova aurora Fecho a porta desta vida e recomeço Do que fui para viver hoje e agora Fecho a porta desta vida e recomeço Do que fui para viver hoje e agora Joana Cota no Silêncio da Cidade Recordo que esta faz parte do álbum Refúgio E já tem videoclipe que pode visualizar no Youtube Vamos em frente agora com o piano O piano e o talento de Gerardo Rodrigues Estado de Alma Assim se chama o seu mais recente trabalho E nele podemos encontrar esta leveza Vamos ouvir e sentir Novidades da semana Top Ondas do Mar Música Música Amém. 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 A leveza no piano de Gerardo Rodrigues. É o ponto final em mais um Top Ondas do Mar, programa com produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra e apresentação deste vosso amigo João Carlos. Em nome desta equipa desejo-lhe a continuação de dias felizes, sempre com paz, saúde, amor, alguns trocos e boa música para alegrar o dia-a-dia. Diogo Cabral é mais um talento nacional que temos o grato prazer de lhe apresentar. Pintor de ilusões é o tema com que encerramos esta nossa emissão. Um abraço, tchau, tchau, até para a semana. Novidades da semana, Top Ondas do Mar. Sou um pintor de ilusões, rabisco ideias às cores e na tela às sensações. Contam histórias de amor, os sonhos nunca valer-te, os pincéis são as palavras, os quadros que não quiseste, retratos de horas amargas. E pinto bocados de vidas, formas coloridas, ódios e paixões. Mas sei que te vejo na tela um olhar de aguarela, pintor de ilusões. Música Numa paleta de tintas misturo coisas à sorte E por mais que tu me mintas, desenho coisas sem norte Quadros negros escasitos, arte nascida na dor. E esses olhos bonitos, duas mentiras de amor. E pinto bocados de vidas, formas coloridas, ódios e paixões. Música Mas sei que te vejo na tela um olhar de aguarela, pintor de ilusões. Música 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 Música